o link e como você fazer o tratamento da madeira aqui para evitar broca e cupim vai estar na descrição se não tiver na tela final aí se você usar uma madeira aí olá tudo bem sou Moisés Reis estou mostrando para você essa área aqui que eu vou estar colocando um forro aqui ó é um forro rústico à medida que eu vou estar fazendo aqui vou estar mostrando para você aqui eu já tenho as ripa aqui né essa aqui são ripa de é paraju são está cortada com um centímetro de espessura e tem a Guajará aqui também essas outras aqui mais clara aqui Guajará vou estar mostrando os cabos que é o barrote para você aqui essas peças aqui aqui todas tem um é o foi cortar assim com um metro né porém foi feita a emenda aqui dela aqui ó o que tem aqui foi paraju e Guajará aqui no meio e olha aqui aí foi feito assim ó o primeiro eu furei essa peça aqui ó aí eu coloquei o parafuso anti-brocante aqui ó e coloquei a cola também depois também eu vou estar mostrando para você lá o jeito certinho vou estar colocando elas né essa aqui é tipo aproveitamento eu fiz madeira aqui ó ó e botar algumas e não todas né vou estar passando um óleo com com o o xadrez né óleo disco xadrez para evitar de algum assim da broca e cupim hein mas é broca né aqui ó 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 ó 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 Vou tampar e vou sacudir agora, ele ficou dessa cor aqui, mas se você quiser mais vermelho você pode colocar ele todo, está em dois litros e meio. Nada do paraju mesmo, não precisa passar não, se você quiser passar, o paraju, o broco já não esconde ele nem cupim, não ataca ele, isso aqui vai deixar a madeira vermelhinha, bonita, só que esse aqui depois vai ser tampado, não vai ficar exposto, caso você queira fazer telhado colonial, você pode ser de outra telha também, esse aqui é bom, você está passando, vai dar uma cor bonita na madeira, se for usar uma madeira que não seja para a ju né, que é mais fácil ataca de pragas né, aí é bom você estar usando o óleo diesel com o xadrez aí, vou estar passando e depois vou estar mostrando para você aí, eu estou passando aqui porque tem alguma madeira aqui, branca né, é melhor para evitar mesmo a taque parte de alguns bichinhos né, igual essa aqui já não é o paraju, essa aqui é uma outra, aí é bom estar passando porque vai estar evitando aí, futuramente aí você precisar de mexer e aí e aí e aí tirando essa broca chata 5 oitavos, colocando uma que passa o parafuso direto, o parafuso vai ser um pouco curto fazendo um tibrocante e aí 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 eu reparei essas peças aqui ó, já estou que tá sobrando, essa aqui vou parafuso enrejecido, olha né e essa aqui é parafusar no barrote, aqui é o caio, vou parafusar ela aqui ó, vai ser assim ó e aí e aí E aí o parafuso passa direto aqui ó para o anti-brocante A cola é opcional Agora o parafuso aí lá Só deixar ela alinhada que eu estiquei a linha Coloquei um pé de um lado e um pé do outro Agora vou parafusar ela aqui, ela é alinecida aqui ó Eu coloquei esse daqui, agora vou estar colocando o outro aqui e lá também Aqui eu chumbi na parede, se quiser que a massa seca rápido você coloca um pouco de areia, pouco de cimento e gesso Um pouco tempo, está igual pedra Se você estiver gostando deixa o like aí Se inscreva no canal tá Para você ver aí como vai ficar o serviço aqui ó Tem um serviço do deck da fachada que eu coloquei aqui na frente aqui ó O link vai estar na descrição aí Primeiro eu coloquei aquela de lá A segunda é essa daqui ó Essa do meio aqui foi a terceira que eu coloquei E aí você vai quando você colocar Você vai esticar a linha Vai deixar ela certinha Você estica dos dois lados Você vai dividir aí ó Olha lá A linha, você vai deixar alinhadinha E coloquei ela de lá também ó Olha lá ó A linha lá ó Dá uma paradinha para o almoço Comidinha feita no fogão a lenha Foguinho aí Um arroz com carne Se você quer aprender também tem o link aí Como foi feita aí outra receita aí tá O fogão a lenha também tá na descrição aí ó Se você gostar deixa o gostei aí Se inscreva no canal Aqui ó Uma arroz com carne ó Quem tá acompanhando o canal aí ó Esse aqui é aquela pena de pernil Que eu tava picando olha aqui ó Olha como ficou com linguiça Hummm o cheirinho tá muito bom Um macarrãozinho Aí já foi colocado essas peças aqui ó Agora eu vou tá colocando As outras que vai ser pregada né O forro Travada Travou no enrijecido Parafusado no enrijecido Dali eu fui parafusado ali No metalon né Travou na peça Aqui fui parafusado no metalon Ali foi chumbada Ali foi chumbada Ali foi chumbada Aqui ó Agora eu vou tá colocando Cortando os toquinhos Para poder travar ele aqui ó Pregar aqui O toquinho aqui né Nessa aqui e aqui ó Colocando um toco aqui ó E outro aqui ó Também deixo na linha Aqui ó Tô colocando dois Um de um lado ou de outro Aí eu estiquei Coloquei uma linha aqui ó No lado de lá E ali também ó Amarrada nesse aqui Ali também Tô colocando dois toquinhos Bem firme Ó Aí se você estiver gostando Não esqueça Deixar o gostei aí Se inscreva no canal tá Tá Recebendo no canal do vídeo E aí Travei lá Eu vou tá colocando Mais uma peça no meio aqui A distância da peça aqui Tá dando um metro Mas porém o centro aqui Por dentro aqui tá dando menos Ó Aí eu vou tá colocando mais um Vou tá dividindo aqui Colocando mais uma aqui ó No meio aqui ó No meio aqui ó Olha como tá ficando ó Aqui pra colocar essas peças aqui ó Do meio ó Primeiro eu coloquei essa aqui ó Depois eu coloquei aquela do canto ó Ali ó Aí estiquei a linha Essa aqui ó Coloquei três linhas aqui ó Essa daqui ó E lá ó Aí depois você vai vir colocando essa alinhada Ali ó A outra pegou ali ó Ficou toda alinhadinha A distância aqui tá dando menos De cinquenta centímetros Por dentro ali ó Tá ficando a faixa com Quarenta e seis Quarenta e cinco Quarenta e cinco Nessa faixa aí ó Tá ficando Aí se você gostar Não esqueça de deixar aquele like aí Aí vai continuar Vou antes É assim Aí depois vou tá trocando a porta A janela Se inscrever no canal aí Aí você vai tá Vendo aí como vai ficar Aí aqui também vai Se forrado aqui ó A área do fogão a lenha Lembrando você que se você gostar de fogão também Tem todo passo a passo aí Como fazer Ele é com forno E tem receita aí também Fogãozinho O link aí vai tá na descrição aí E aí O antes aqui ó O antes Depois vai vir o depois aí Como vai ficar aqui O link aí Como você fazer o tratamento da madeira aqui Vai evitar broca e cupim Vai tá na descrição Se não tiver na tela final aí Se você usar uma madeira aí Mas é fácil né Pra broca e cupim tá comendo ela Que aqui eu tô usando aqui É Paraju e Guajará Se você precisar uma panela branca É bom você tá fazendo o tratamento aí Mas mesmo assim eu fiz Foi feito o tratamento aqui Pra tá evitando aí Esse tipo aí De broca e cupim aí Também Tá vindo aí Pra estragar as peças né Aí o link vai tá na descrição aí É coisa aí Que vai economizar bastante aí E vai ser barato pra você fazer Não esqueça de assistir o vídeo lá Antes de você começar seu trabalho aí Tchau